Antes desse papo começar, só te peço um favor Não chora, não espere nosso fim agora Eu te dando amor, recebendo pastada Cheguei a confusão, pra você não sou nada Por muito tempo você só mentiu, até que enfim sua ficha cair Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração E na canetada tem ele, só dela no ponte, Ricardo Santos Música nova do forró de fronte, é pra mexer com coração E antes desse papo começar, só te peço um favor Não chora, considere nosso fim agora Eu te dando amor, recebendo pastada Cheguei a confusão, pra você não sou nada Por muito tempo você só mentiu, até que enfim sua ficha caiu Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Em nome da Frino, Iracema, Natália e Falta de hoje Obrigado, meu carinho Olha o forró de fronte, aê Segura meu parceiro Alando Gugel E Black News, ele te gosta o nome dele Fala meu parceiro Galego da Zero Bola Pra tocar no caminhão tenebroso Mix CD de Cascavel Meu parceiro Fael, Rodrigues da Deacarapê Oh, 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 oh